Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Bom, estamos aqui hoje para dar uma comentada nesse primeiro dia da prova da Unicamp, espero que você que prestou aí essa prova hoje tenha ido bem, tá? Não só em biologia como em tudo, estamos aqui torcendo, mas vamos dar uma comentada, não sei se gostaram das questões de biologia, como a gente comenta sempre, a Unicamp procura diversificar bastante, priorizou um pouquinho mais a parte da zoologia, que não é tão comum isso acontecer, mas enfim, dos vestibulares que aconteceram até o momento, foi vestibular que mais foi para a área da zoologia. Então, mas vamos dar uma olhada nas questões de uma forma geral. Primeira questão de biologia que nós tivemos à prova, foi essa questão aqui de genética. Vamos dar uma lidinha? Ó, a doença de Hungton, que é progressiva e degenerativa do sistema nervoso central, compromete de forma significativa a capacidade motora e cognitiva. O heredograma a seguir representa o padrão de herança entre os indivíduos, sendo os indivíduos doentes representados em preto e os indivíduos não doentes em branco. Homens são representados pelos quadrados e mulheres pelos círculos. Então, isso é uma coisa padrão, ele não precisava nem ter citado, mas citou. E aí ele faz a representação e ele diz assim, considerando as informações representadas, é correto afirmar que essa doença é. Ele queria saber se a doença era autossômica, se a doença era ligada ao sexo. Como é que a gente aprende a olhar por heredograma e ter uma noção se é herança autossômica ou se é herança do sexo? Existe todo um padrão e a primeira coisa que você tem que ter é um heredograma com um número considerável de indivíduos. Primeiro que o heredograma não era tão grande assim, mas tudo bem, até aí passa. Segundo passo, eu olho e vejo se o número de indivíduos doentes acomete tanto indivíduos do sexo masculino quanto feminino mais ou menos na maior porcentagem ou não. Se a doença aparece mais num sexo do que no outro. Porque quando a herança é autossômica, lembra que aparece mais ou menos igualmente tanto em homens quanto em mulheres? Se você olhar para esse heredograma, você percebe aqui, ó, um homem afetado, dois, três, quatro, cinco homens. Mulheres, uma, duas, três, quatro. Então, a doença, ela está cometendo tanto homem quanto mulher. Então, isso faz com que eu tire da cabeça uma herança de sexo. Eu não vou ter uma herança de sexo. Quando a herança é uma herança de sexo, vai privilegiar mais um sexo do que do outro. Ou só sexo masculino, se for uma herança muitas vezes restrita ao sexo. Ou uma herança ligada ao sexo, que acomete mais homens do que mulheres. Mas, no caso aqui, está distribuída de forma homogênea. O que caracteriza uma herança autossômica. E aí, quando é autossômica, eu tenho que descobrir se a herança é dominante ou recessiva. Aí, eu acho que você mata a pau. Pais iguais, filhos diferentes, o diferente é recessivo. Você teria que procurar na genealogia um casal que apresente a mesma característica e que tenha um filho diferente. E aí, o diferente é o recessivo. Esse casal aqui, o homem é doente, a mulher é normal, não dá. Esse casal aqui, o homem é normal, a mulher é doente, não dá. Mas, esse casal aqui, ambos doentes. E dá uma olhada aqui, tanto nesse filho quanto nesse filho aqui. Pais iguais, ambos, com a doença, gerando filhos normais. Pais iguais, filho diferente, o diferente é recessivo. Aqui seria azinho, azinho. Né? Azinho, azinho. O que caracteriza que a doença é autossômica dominante. Dá uma olhada aqui. A alternativa seria a alternativa A, herdada de forma autossômica dominante. Então, essa seria a questão de genética, uma questão que não precisa nem de cálculo, só tem que ter essa habilidade para poder determinar se é herança autossômica ou herança do sexo. Eu acho que você deve ter acertado. Beleza? Uma questão tranquila. Bom, depois nós temos uma questão envolvendo botânica, envolvendo reprodução de planta, envolvendo especificamente angiosperma. Ele diz assim, ó, a fecundação dupla é um processo característico em angiosperma. Só angiosperma tem fecundação dupla. Muito bem. Resultando na formação do zigoto e do núcleo triplóide. As sementes com cotiledones, embrião, endosperma e casca são formadas, protegidas no interior dos frutos. Considerando a origem e a ploidia das estruturas citadas, assinala a alternativa correta. Bom, de cara, ao bater o olho numa questão como essa, já vinha essa alternativa dizendo assim, o núcleo triplóide 3N, e isso realmente existe. Você sabe que uma das características peculiares da angiosperma é que o aluno guarda com facilidade. Ela tem fruto, tem flor, todo mundo guarda. Agora, tem fecundação dupla, já não é todo mundo. Tem a formação de um tecido triplóide, já não é todo mundo. Mas eu tenho certeza que você deve ter lembrado. Esse tecido triplóide, ele surge pela dupla fecundação onde um núcleo espermático fecunda dois núcleos polares. Olha o que ele diz. O núcleo triplóide 3N é formado pela junção dos núcleos polares com o núcleo espermático. E essa, então, seria a alternativa correta. É daí que vem o tecido triplóide. Se você lembra das aulas, dá uma olhada. Nós temos uma passagem da aula que a gente fala da fecundação dupla. Que a gente mostra essa estrutura aqui, o grão de pólen que caiu no estigma da flor. Cresceu por estímulo do Aia, formou o tubo polínico, o tubo polínico cresceu. E aí nós temos esses dois núcleos espermáticos aqui. O primeiro núcleo espermático se funde com a osfera, que é essa célula maior que está aqui, e dá origem ao zigoto, que é uma célula 2N. E esse segundo núcleo espermático, ele vai descer depois de algumas horas e vai fecundar esses dois núcleos polares. Está aqui. O segundo núcleo espermático funde-se com os dois núcleos polares, originando o endosperma secundário, o albumen, que é um tecido 3N, que é o que a alternativa A dizia. Então se você lembrasse desse detalhe da aula, você conseguiria assinalar a alternativa correta. Espero que isso tenha acontecido. Essa questãozinha de botânica também não tão tranquila assim, mas o cara que estudou um pouquinho mais a fundo a questão de botânica, ele iria acertar a questão. Fechou? Dá uma olhada aqui. Essa é uma questão que envolve um pouco de evolução misturada com genética e por aí vai. Vamos dar uma lida? A necrose pancreática infecciosa é uma doença viral que causa elevada mortalidade em salmão de água doce e água salgada. Em 2007, descobriu-se que a resistência à doença era hereditária e as empresas de criação começaram a implementar a seleção familiar. Já que descobriu-se que a resistência a essa doença, a esse vírus, era algo genético, os caras que têm empresa que criam salmão começaram a selecionar indivíduos oriundos de uma família onde esse gene estava presente. Lógico, uma questão de economia. Vamos fazer um cruzamento entre salmãos que são dessa linhagem genética para poder ter um número maior de peixes com essa característica e não perder tanto animal por conta da doença. Muito bem, em 2008, estudos genéticos identificaram um único locus no cromossomo 26 que poderia explicar de 80% a 100% da variação de resistência ao vírus. Desde 2009, a resistência a essa doença do salmão pode ser avaliada por marcadores de alelo de resistência. Então os caras desenvolveram biotecnologia para marcar, achar o gene, ver se o peixe tem ou não gene, para poder, olha, esse peixe tem um gene, vamos selecionar? Vamos fazer o cruzamento desse peixe que tem um gene com aquele outro que também tem um gene? Para que a gente possa ter alevinos, ter filhotes, ter mais peixes com essa característica? Então ele descreve isso para você no texto. Muito bem, aí ele vem. O número de mortes de salmão em decorrência do surto diminuiu significativamente de 2009 a 2015. O potencial de produção de peixe para alimentar uma crescente 13 populações globais pode ser aumentada por avanços da genética e da biotecnologia. Então, um texto que frisa tudo isso. Aí ele vem e diz assim, considerando as informações apresentadas no texto, assinala a alternativa que justifique corretamente a diminuição na mortalidade de salmão. Gente, tranquilérrimo. Uma questão que se você leu, tem um conhecimento básico de seleção natural, de genética, um bom poder de interpretação, você mata a questão. Ó, por meio da transgenia, aqui não tem transgenia. O salmão não é transgênico. O salmão tem o gene, é detectado com biotecnologia que ele tem o gene, e aí esse salmão é selecionado pelo homem para cruzar com outro salmão que também tem o gene para que o número de peixes com essa característica aumente. É isso. Aqui não tem salmão transgênico. Então não pode ser o A. B. Por meio de melhoramento genético, os salmões portadores de alelo da resistência foram selecionados, e realmente foram, e cruzados entre si, gerando uma maior proporção de indivíduos resistentes. Essa é a alternativa. É isso que o texto descrevia. De forma limpa, clara, sem nenhum tipo de pegadinha, nada. Questão pra você chegar, bater e acertar. Tá bom? Bom, tá aí a questãozinha. Bom, aí nós tínhamos uma questão envolvendo vírus. Uma questão legal, achei legal a questão, que envolve a situação do Aedes, enfim. Então ele dizia assim, arbovírus são assim designados porque parte do seu ciclo de replicação ocorre nos insetos. E aí ele continua, esses vírus podem ser transmitidos aos seres humanos. O Ministério da Saúde alertou para o controle das arboviroses e o risco de epidemias sazonais no Brasil em 2020. Assinale a alternativa correta. Bom, aqui você ia ter que ter um conhecimento, um pouquinho já mais enraizado com relação a doenças virais, com relação a nomes de insetos que são vetores, são transmissores de determinadas doenças para poder acertar. Mas o conhecimento com relação a Aedes aegypti é uma coisa que a gente bate tanto e frisa tanto que eu imagino que a grande maioria deve ter acertado. Vamos ver? Você quer ver? A, o vírus da febre amarela e o Zika podem ser transmitidos pela picada do Culex. Não. O Culex é um pernilão tradicional que fala aquele zumbidinho, aquele zumb... E ele não tem nada a ver nem com febre amarela nem com Zika. Não tem a ver. Ele tem a ver com filariose, com transmissão de Rucherer a Bancroft, que pode evoluir para uma elefantíase. Mas aqui não. Tá? Então esquece. O A não pode ser. B, o vírus da dengue e o Zika podem ser transmitidos pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ah, aí sim. Você tem que lembrar. O Aedes, ele é vetor de febre amarela, de Zika, de chikungunya, de dengue. Então ele cita duas doenças, dengue e Zika, onde pode ser transmitido pelo Aedes. Aí vem a eliminação do inseto vetor e a eliminação dos focos de criação das larvas são medidas profilásticas. Lógico. A alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é essa. Informações que estão aí no nosso dia a dia. A Unicamp, sabe, pegou por esse lado. Uma pessoa bem informada conseguiria acertar essa questão. Sem problemas. Ele vem no C. Vírus de febre amarela, chikungunya pode ser transmitida pela picada de Aedes. Beleza. Até aí, tranquilo. Para ambos os casos foram desenvolvidos vacina. Então, aí já não. Né? Por que não? Por conta da chikungunya. Febre amarela, você tem vacina há muito tempo. Mas chikungunya não. Então inviabilizaria a alternativa D. E A, C. E A, E diz. O vírus de chikungunya e de dengue podem ser transmitidos pela picada de Cúlex. Nenhum dos dois. Então, realmente, a alternativa é a alternativa B. Lembrar, né? Aqui está o Aedes. A gente sempre fala do hábito. O hábito de picar durante o dia. O criador, o local de água parada. O zumbido praticamente inexistente. Olha as doenças aqui, ó. Vetor dessas quatro doenças. Se você lembrou dessa característica, você vai lá e consegue matar a questão. Tá? Então está aí essa questãozinha envolvendo virose. Aí nós temos aqui uma questão de citologia. Muito legal. Mostrando essa relação de organelas membranosas. Olha o que a questão dizia. O epitélio nasal e o bronquial apresentam receptores às proteínas virais do novo coronavírus, SARS-CoV-2. A gente citava isso na aula que nós demos sobre o coronavírus. A secreção mucosa liberada pelas células das vias respiratórias, é importante para a formação de um gel viscoso e lubrificante com grande quantidade de água que funciona como uma barreira adesiva, forma aquele muco, né? Ele está falando da célula caliciforme, porque quem produz esse muco é a célula caliciforme. E aí ele segue, olha lá, para, né, uma barreira adesiva para muitas partículas e patógenos. Entretanto, há vírus capazes de penetrar essa barreira formada pelo muco. Então, um trecho que ele tirou aqui do livro, tal, beleza. Aí ele vem e diz, ó, utilize a figura abaixo e seus conhecimentos de biologia celular para assinalar a alternativa que preenche corretamente as vacunas. Bom, primeiro, quando ele vem e coloca essa marcação, esse I aqui, ele está mostrando para você, esse é o núcleo, ele está mostrando para você uma organela que é o retículo endoplasmático granular, que a gente antigamente chamava de retículo endoplasmático rugoso. Está aí, ó, organela membranosa, essas bolinhas, os ribossomos e tal. Quando ele mostra para você o 2, ele está mostrando o complexo golgiense. Percebe? Complexo golgiense. Quando ele mostra para você, ó, grânulos de muco, percebe? É o muco que está saindo aqui, ó, do complexo golgiense e se dirigindo à membrana plasmática. A única coisa que, assim, é, é, me deixou um pouquinho preocupado é essa setinha saindo do complexo golgiense e vindo para o retículo. Não é, né? É do retículo vindo para o complexo golgiense e isso que você está vendo aqui na verdade tem que se dirigir para cá. Mas é um detalhe, né? Então ele mostra essas três situações. E o mais importante para você poder acertar a questão era isso aqui, ó. Ele diz assim, presente na cavidade nasal, na traqueia e nos bronquíolos, a célula caliciforme apresenta a organela 1. Que organela é essa? Retículo endoplasmático granular. Se você matasse que isso é o retículo endoplasmático granular, ó, vou até tirar a canetinha daqui, ó, dá uma olhada. Mitocôndria não complexo golgiense, não retículo endoplasmático agranular não e o D granular. Você já mata que é o D. Aí ele vem, ó, e 2, o que que é esse 2? O 2 é o complexo golgiense, que ele chamou de complexo de golgiense, usou o nome antigo. Ó, matou. Matou. Bem desenvolvida, os quais são responsáveis pela cinte de proteína e adição de açúcar, adição de carboidrato, porque o muco é glicoproteico. A proteína é formada pelo retículo, jogada no complexo golgiense, o complexo golgiense sintetiza carboidrato, agrega proteína, lança a vesícula de secreção e solta. E aí você tem o muco sendo liberado. Então a alternativa aqui, com certeza, alternativa D de dado. Certo? Acertou essa de citologia? Tá aí. Questão envolvendo organelas citoplasmáticas. Bom, nós tivemos aqui uma outra questão, essa aqui envolve a zoologia pura. Então ele diz assim na questão, na análise de dois fósseis de animais adultos coletados na região dos campos gerais, no Paraná, destacaram-se as seguintes características. Então dá uma olhada. Fóssil 1. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ó. Simetria radiada. Opa! Simetria radiada. Simetria radiada é um quinidário ou é um equinoderma. Então você já olha aqui. Ouriço do mar, equinoderma. Hidra, quinidário. Estrela do mar, equinoderma. Lampreia já é um vertebrado, um ciclostomado. Então esse aqui você já esquece. Essa alternativa aqui você já iria excluir. Beleza? Aí ele vem assim, ó. Esqueleto com espinho. Ó. Esqueleto com espinho, meu amigo, você já esquece o quinidário. Ó. Ó. Além de esqueleto com espinho, suco ambulacral. É o sistema ambulacral. Quem tem? Quem tem é equinoderma. Veja. Você fica entre a alternativa A e a alternativa C. Aí ele vai para o fóssil 2. Simetria bilateral. Mexilhão. É um molusco. Tem simetria bilateral? Tem. Então fica no mexilhão. Caranguejo, um artrópodo, um crustáceo. Tem simetria bilateral? Tem. Então fica ali nos dois. E quando chega nessa cara... Dois pares de antenas. Mexilhão não tem antena. Mexilhão não tem antena. O crustáceo tem antena. Dois pares de antenas. E aí você mata que a alternativa correta é a alternativa C. Para quem não conhece com detalhes, aqui está o mexilhão. Quer dizer, como é que mexilhão vai ter antena, né? Então, sem condição. E o caranguejo, apesar da antena ser pequenininha, né? Nós temos dois pares de antenas bem na região anterior do caranguejo, né? Eu acho até que ele usou, porque na prática, né? O cara olha para um caranguejo de longe assim e não vê a antena. Fala, nossa, mas será que caranguejo tem antena? Tem. Todo crustáceo tem dois pares de antenas. Então o caranguejo, por ser um crustáceo, tem lá, apesar de pequena, mas a antena se faz presente. Então a alternativa aqui seria a alternativa C. Fechou? Aí vem essa questão. Essa questão é uma questão que envolve a ecologia. Então ele vem com um texto de Zacaça, que passou a ser proibida nos países a partir de 1967, reduziu a população de várias espécies de animais e contribuiu para o risco de desequilíbrio ambiental. Entre 1904 e 1969, estiva-se que foram mortos pelo menos 20 milhões de animais silvestres nos estados de Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas. A caça ilegal de animais silvestres e a falta de fiscalização efetiva em áreas de proteção ambiental alertam para a necessidade de conservação das espécies. Bom, é um fato que a gente sempre que vai falar de problemas ambientais, cita, né? O problema de caça indiscriminada diminuiu consideravelmente. Mas estão aí os dados que já foram alarmantes. Aí o cara vem aqui, caetitu, um animal como esse, olha a quantidade de animal morto. Viado mateiro, olha a quantidade de animal morto. Você pega um caetitu, você pega um viado mateiro, você pega uma queixada, olha. Tudo animal herbívoro, ó. Mamíferos herbívoros. Aí o cara vem aqui e coloca pra você, jaguatirica, né? Gato, maracajá, 800 mil animais desses foram mortos. Já é um mamífero carnívoro. Você pega aqui, onça pintada, 180 mil, já é um mamífero carnívoro. Você tem mamíferos herbívoros e você tem mamíferos carnívoros colocados aqui e esse número absurdo de animais mortos. Aí ele vem. Considerando os conhecimentos sobre biologia e as informações fornecidas, é possível concluir que, A, o impacto da caçada dos mamíferos carnívoros na teia alimentar é menor que a caçada dos mamíferos herbívoros. Lógico que não. Você tem um grande impacto quando você mata uma grande quantidade de animais carnívoros. é topo de cadeia alimentar. No momento que esses animais são retirados, aumenta a população dos seres que eles usam como alimento e você desequilibra a cadeia alimentar. O impacto é muito grande. Então, não pode ser A. B, a função ecológica dos grandes mamíferos caçados é substituída pela de animais endêmicos de pequeno porte. Já parou, né? Cada um tem uma função. Você não tem como substituir o papel ecológico de animar um carnívoro de grande porte por animais endêmicos que vivem em um determinado local de pequeno porte. Isso é uma frase descabida. Então, nada a ver. C, A caça proporcional dos mamíferos herbívoros e carnívoros mantém o fluxo de energia estável na cadeia alimentar. Nada a ver. Nada a ver. O fluxo de energia é um fluxo de energia unidirecional, aquelas pirâmides clássicas de energia, onde as plantas absorvem energia para poder produzir alimento, consomem grande parte da energia, passa para frente o que sobrou e a energia vai diminuindo gradativamente e o fluxo unidirecional vai ter a energia se dissipar e acabar. Então, você quando coloca uma frase dessa, ela não cabe, né? Não tem absolutamente nada a ver. Então, não pode ser a alternativa C. A alternativa D, deixa eu tirar aqui a canetinha, diz assim, ó, A caça dos grandes mamíferos altera a renovação da floresta, pois eles desempenham um papel fundamental na dispersão de sementes grandes. É fato? É fato. Principalmente desses animais que estão aqui e que são herbívoros e que, por serem grandes, se alimentam de grandes frutos, que engolem grandes sementes, que saem se movimentando e faz o que a gente chama de zocoria, conseguem dispersar a semente no ambiente. A partir do momento que esses animais são mortos em larga escala, como esses números que você viu aqui, obviamente a dispersão dessas grandes sementes vai ficar prejudicada. Porque animais pequenos, eles não têm essa capacidade, a coisa é meio proporcional. Um animal pequeno tem uma tendência de comer frutos pequenos e dispersar sementes pequenas. E esses animais maiores têm uma função de dispersar sementes maiores. Então, ele envolve um pouco de ecologia misturada com um pouco de botânica e etc. É uma questão que eu achei muito bacana, que exige um bom conhecimento de várias áreas da ecologia com um pouquinho de botânica. Achei que a questão caiu muito bem, foi muito pertinente. Dá uma olhada nessa. Essa, de novo, é uma questão de zoologia. Os recifes de coral constituem importantes ecossistemas do planeta, oferecendo abrigo, áreas de desova e proteção contra predadores e são o habitat de organismos na base das cadeias alimentares oceânicas. Então, quando você está falando de recife de coral, você tem que entender que você está falando de quinidário. Você está falando de pólipo. Certo? Não tem duas formas? O pólipo e a medusa? Quando você fala de recife, você está falando de pólipo. Com aqueles tentáculos virados para cima, presença de quinidoblastos, células urticantes. Então, você ia ter que lembrar um pouquinho da zoologia do filo quinidária. Das suas características. Inclusive, detalhes das características. Você dá uma olhada. Considerando os conhecimentos de biologia, é correto afirmar que os corais, ó, com organização corporal polipoide, realmente são pólipos, a forma fixa, certo? Daqui a pouco eu vou te mostrar a figura. São animais fixos ao substrato, até aí tranquilo, são realmente césseis, são fixos ao substrato, com reprodução sexuada, a maioria faz reprodução assexuada. E com organização medusoide, correspondendo a animais móveis, com reprodução assexuada. A forma medusoide tem reprodução sexuada e não assexuada. Então, a frase está toda desconecta, está toda errada, nada a ver, alternativa A. B, tem vários tentáculos junto à boca, realmente tem, compostos por quinidoblastos, beleza, quinidoblastos, aquela célula urticante, para poder queimar e tal, papapá, os quais são células dotadas de flagelo? Não, não são dotadas de flagelo. Não tem flagelo. Tá? Então, o B também já era. São animais triblásticos? Não, os quinidários são giblásticos. Eles têm ectoderme e endoderme, não tem a mesoderme. São giblásticos, então também furou o C. E o D, tem duas superfícies epiteliais, a epiderme, que seria externa, é fato, que reveste externamente o animal, a gastroderme, que é a parte interna, que delimita a cavidade gastrovascular, que é a cavidade gástrica do animal, que a gente dá esse nome, e entre as duas camadas, nós temos, ó, células pertencentes à mesogleia, que é uma gelatina, onde corre ali algumas células, principalmente células do tecido nervoso, que surgem no quinidário pela primeira vez, então, essa seria a alternativa correta. Você fala, nossa, professor, já é uma questão que envolve um detalhe de zoologia grande, realmente envolve. Já não é assim, um aluno que passa pela zoologia meio, sabe, só pegando coisinhas básicas, ele já não acerta uma questão como essa. Acho eu, que essa talvez seja a questão mais específica da prova de hoje, para vocês. Ó, dá uma olhada aqui, ou a forma de pólipo, ou a forma de medusa, né, aqui está a boca, ou a cavidade gastrovascular, tanto na forma polipoide, como na forma medusoide, né, é o primeiro animal a ter sistema digestório, apesar de incompleto, é um sistema digestório, porque o alimento começa a ser digerido nessa cavidade, ó o nome que a gente usa, é cavidade gastrovascular mesmo, essa é a nomenclatura correta, dá uma olhada nessa imagem, ó, nós pegamos aqui, ó, um pedaço do corpo do animal, e eu joguei aqui do lado. Perceba, aqui eu já colocava duas camadas de célula, ó, uma externa e uma interna. Você está vendo a camada externa, ó, epiderme, epiderme, essa é a epiderme, ó o quinidoblasto aqui, ó, é uma célula que não tem flagelo, a célula que tem flagelo é uma célula que está na parte interna, ó, na gastroderme, na camada interna, que é uma célula muscular digestiva, isso ajuda a fazer uma circulação de água, a empurrar o alimento, a movimentar o alimento, para facilitar a digestão e etc., mas não o quimidoblasto. E dá uma olhada na mesogléia, a mesogléia é essa camada que fica entre a gastroderme e a epiderme. E aquilo que eu falei para você, essas células que estão em preto aqui, ó, representam neurônios, células sensoriais, formando o sistema nervoso difuso que o animal tem. O primeiro animal que tem sistema nervoso é do filoquinidário. Essa foi a prova, gente. De coração, espero que vocês tenham ido maravilhosamente bem. Combinado? E a gente se encontra nas próximas resoluções. Espero vocês, energia positiva para todo mundo, e boa prova. Valeu, galera! Obrigado! 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 Obrigado!